Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Paulo de Marcos Prado, estamos aqui em Belo Horizonte, na nossa sede setorial, aqui no bairro Cabana, um momento muito difícil, um momento muito doloroso, está sendo velado aqui agora, interior da nossa sede setorial, o homem do nosso pastor Milton Reyes, está passando por aqui, que agora será transportado a Curitiba para lá, aonde será velado, aonde será sepultado, quero agradecer o apoio da diretoria mundial, o apoio da nossa diretora Ilja Rocha também, que está conosco aqui, apoiando, abraçando a igreja Deus de Amor de Minas Gerais, o povo mineiro, a família do saudoso, o pastor Milton Reyes, é um momento de dor, um momento de tristeza, de lágrimas, mas o pastor Milton, descansa no Senhor, cabe a mim a você, preparar, porque a nossa hora também vai chegar, forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.